Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta hoje uma proposta no sentido de reforçar os incentivos à reabilitação e restauro do património cultural e em simultâneo retirar entraves a um setor essencial que é o comércio de arte, essencial para a nossa economia, mas também essencial para a exportação dos nossos artistas e da nossa cultura. E que dois temas que aparentemente são contraditórios, ou melhor, na ligeireza dos discursos habituais são contraditórios. E nós acreditamos que desde que haja uma política coerente, razoável e sobretudo realista e que não se prenda apenas em generalidades, é não só contraditórios como são complementares. Já foi aqui dito a questão da regulamentação da Lei de Bases do Património Cultural. Houve várias regulamentações, mas há um caso muito concreto que se prende com a expedição temporária ou definitiva de obras criativas. Aliás, tem estado, é um tema quente no último ano e muito particularmente hoje. E portanto, é um tema quente que tem havido confusões nos critérios e naquilo que é a Lei de Bases, embora apresentando um princípio que nós defendemos, obviamente, que é a necessidade de controle e transparência sobre a expedição de obras criativas que têm grande valor patrimonial, uma leitura demasiado abrangente faz que impossibilita que autores vivos que acabam de produzir uma obra a sua, tenham que possam exportá-la ou levá-la para uma exposição sem ter o aval do Estado. Senhores deputados da maioria, eu penso que até na defesa, por vezes até exagerada, do liberalismo, percebem o absurdo desta situação que um autor tenha que ir pedir à Direção-Geral do Património autorização para exportar uma obra que acaba de produzir, sem contar a dificuldade de estabelecer o que é que é uma obra criativa. E portanto, o Partido Socialista propõe algo muito simples, que é, só ficam obrigados a esta comunicação e autorização da Direção-Geral do Património, obras com mais de 50 anos e obras que, de autores vivos, tenham elas o tempo que tiverem, porque o autor ainda é o senhor da sua obra. Mas há outra questão que nos parece importante, que tem a ver com a reabilitação do património. E esse património, nós sabemos, há um sistema de aplicação de taxa mínima no IVA, no património imóvel, mas apenas em condições que estejam em áreas delimitadas pelo IRB. Ora, esta situação é de tal maneira absurda que faz com que o monumento nacional, reconhecido como monumento nacional, desde que não esteja na área definida, não tenha possibilidade de aceder a um incentivo para a sua reabilitação. Isso é tanto mais grave quando falamos nas coleções dos museus. Os museus não podem, e têm tido sucessivas dificuldades em reabilitar património, porque têm uma taxa de IVA a 23%, como imaginam, um encargo imenso para as instituições. Mas também para as autarquias, porque muitas vezes as autarquias também estão envolvidas nesta questão. Conscientes que muitas das coleções dos museus, redes portuguesas de museus, mas também coleções privadas, onde as propriedades privadas têm a generosidade de disponibilizar as suas coleções ao público, desde que haja a contrapartida de ser uma coleção visitável, seja uma coleção onde o privado aceita disponibilizar ao público em geral, consideramos que também deve ter direito a esta isenção. Srs. Deputados, eu não quero entrar aqui num grande debate ou polémica sobre esta matéria, que eu acredito que, aliás, até é consensual. Eu sei que o Secretário de Estado da Cultura tem estado há coisa de dois anos a anunciar que vai regulamentar esta questão. O tempo urge. Estamos em Abril. Mesmo que o Sr. Secretário de Estado já tenha um projeto que, que eu saiba, ainda não tem formalizado, o faz a entrar nos próximos 15 dias, as hipóteses dele ver o dia e dele ser aplicável são muito poucas. Entretanto, temos galerias, temos autores, criadores, temos museus, temos municipalidades, e vou já terminar, Sra. Presidente. Quer dizer, temos uma série de instituições públicas e privadas bloqueadas porque estes dois aspectos não são resolvidos. Estaremos certamente disponíveis para considerar a maior abrangência, segundo as palavras do Sr. Secretário de Estado, da tal proposta de lei. Achamos é que estes dois aspectos são urgentes e prioritados. E, portanto, espero que a maioria, e vou já terminar, espero que a maioria, em nome do hipotético projeto que um dia há de existir e há de apresentar, não limite e não cria obstáculos à aprovação deste nosso diploma. Muito obrigada. 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 Obrigada.